Música Hoje estamos aqui para falar sobre os aspectos legais que envolvem o preenchimento do livro de frequência da nossa universidade. Como todos bem sabem, para que o aluno seja aprovado nas suas respectivas disciplinas, ele deve atingir uma nota prevista em nossos regimentos, assim como ter uma frequência mínima ou igual a 75%. O livro registro de presença é um documento hábil para você fazer a anotação não somente da frequência do acadêmico, mas também para anotar o conteúdo programático, os dias de aula deletiva, a carga horária da disciplina. Portanto, é um documento que tem efeitos legais dentro do sistema de educação. Um dos aspectos relevantes é o prazo de preenchimento, tendo em vista que a atualização dos também denominados diários de classe, além de uma obrigação regimental dos professores, implica na publicidade e transparência do desenvolvimento pedagógico da respectiva disciplina, oportunizando aos acadêmicos e à chefia departamental o acompanhamento do programa. Devemos também compreender que, através desse documento, é que os acadêmicos poderão acompanhar o seu percentual de frequência, o conteúdo programático das disciplinas administradas, a carga horária das matérias e das atividades desenvolvidas, assim como acompanhar as notas e outras atividades que entenderem relevantes. Portanto, o livro registro de presença é um documento de extrema importância e sua atualização diária é imprescindível para o desenvolvimento do projeto pedagógico, sendo que as informações nele contidas serão obrigatoriamente utilizadas para definir o futuro acadêmico, devendo as informações nele contidas serem preenchidas com a mais absoluta responsabilidade e corresponderem aos fatos que efetivamente ocorreram. Tanto isso é verdade que o preenchimento incorreto do livro de presença pode incidir na prática do crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal, uma vez que se faz inserir uma informação falsa no documento público verdadeiro, obviamente desde que é comprovada a má-fé e o dolo. Poderíamos, a partir daí, enumerar diversas hipóteses ou desdobramentos na área jurídica, seja no campo penal, seja no campo possível ou seja no campo administrativo, tendo em vista que o preenchimento desse documento implicará não somente na ascensão da graduação, mas para que futuramente o acadêmico possa ser autorizado a colar o grau. Ou seja, ele somente estará apto a exercer a profissão a qual escolheu na graduação, desde que esse documento seja perfeitamente preenchido. Portanto, na qualidade de professores, devemos nos policiar a cada dia a mais, para que os nossos livros de presença possam ser preenchidos de forma adequada e sempre atualizados, para que demonstremos transparência e publicidade de nossos atos, assim como possamos dar efetividade aos projetos pedagógicos dos nossos cursos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti